Jorge Pereira joga longo, à procura de Sérgio Conceição, Pedro Bravo corta com alguma sorte, a bola fica à disposição de Nibbe, atenção à desbarcação de Lucas Gabriel, não sei se partiu na altura certa, está na cara do golo, remate de Lucas Gabriel e marca! O Mafra reduz, Lucas Gabriel isolado, atira fora do alcance de João Costa, o árbitro assistente de facto não assinalou o fora do jogo e portanto o Mafra reduz para 3-1 na sua carvalho. Estava completamente sozinho o Lucas Gabriel e depois no cara a cara com o João Costa, que também ficou ali na indecisão de estar ou não fora do jogo, não pode ficar nessa indecisão até que seja levantada a bandeira, acaba por se esticar, mas já não conseguiu segurar a bola de Lucas Gabriel.